Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil E na lei infraconstitucional, veio antes até do que a Constituição Decreto-Lei nº 26 de 1937, governo Getúlio Vargas Instituto Tobamento é nada mais, nada menos do que resguardar um bem móvel Ou mesmo imóvel para manter a tradição cultural, histórica e ambiental Aqui em Teresina tivemos recentemente o desmonoramento de um bem E aí essa questão do tombamento veio à tona Mas, importante enfatizar, depois que o bem for tomado A responsabilidade de conservação desse bem Ou seja, de não deixar o bem desmoronar De não alterar as características desse bem Não pode pintar da cor que quiser É do particular Caso ele não tenha condições de fazer isso Ele aí sim transfere essa responsabilidade para o bem público União, Governo Federal, Estados Membros e Municípios E se o bem for tombado pelos três entes da Federação A preferência é para a União, para o Governo Federal Em que consiste esse tombamento? E quando esse tombamento é declarado Ele tem que ser tombado num livro E aí é um livro preto, grande Onde é escrito em caneta Num livro de tombamento e também no cartório de registros públicos No caso de ser bem imóvel Bem imóvel, vamos dar um exemplo de bem imóvel tombado A nossa querida Cajuína O samba brasileiro O frevo de Recife São esses bens imóveis que são tombados Tivemos também já recentemente A questão de querer tombar o céu de Brasília O céu azul de Brasília Aí não foi possível Esse instituto que foi colocado lá para o céu de Brasília Foi exatamente a questão da limitação administrativa Ou seja, em Brasília, assim como em João Pessoa Você não pode chegar e construir um edifício Na altura que você quiser Porque existe essa limitação administrativa Que é um outro instituto do direito administrativo brasileiro Mas o tombamento em si não foi possível fazer Convocando o Carlos Eduardo Cadu Mendes E competente equipe técnica Para chamar uma reportagem produzida Pela equipe da TV Assembleia Para que tenhamos mais subsídio Luísa Gonçalves para o Canal da Cidadania O desabamento de parte da estrutura de um prédio antigo No centro da capital Trouxe para o centro das discussões O Instituto do Tombamento Regido pelo Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937 O tombamento é uma intervenção do Estado Na propriedade privada Como forma de proteção ao patrimônio histórico Cultural e ambiental O arquiteto e urbanístico do IFAM Pedro Henrique Brito Destaca como fazer para realizar o tombamento De um bem móvel ou imóvel E quais os imóveis tombados pelo IFAM Primeiro tem que ser dada a entrada Pela sociedade Ou que parta da própria instituição Que exista algum motivo de interesse social Para se realizar o tombamento de alguma natureza Seja material ou imaterial De algum espaço existente Uma edificação Ou de algum procedimento importante para a sociedade Como é o caso do nosso exemplo De patrimônio material tombado Que é a questão do fazer da cajuína Ou então de edificações Que são tratadas como patrimônio material No caso o IFAM atua no Estado do Piauí Nas cidades históricas tombadas Que são Parnaíba, Piracuruca e Oeiras E alguns outros edifícios tombados isoladamente Que nós temos por exemplo As igrejas matrizes de Oeiras E a de Piracuruca também Sobre o tema A opinião do presidente do Conselho Regional De Engenharia e Arquitetura É necessário que os proprietários desses imóveis Tenham mais cuidado E verifiquem sempre a parte estrutural Principalmente a cobertura Que ela pode causar o desarmamento das paredes Porque a cobertura Quando ela vai ruindo Ela vai levando a parede também Então é necessário que se faça uma manutenção Uma prevenção Prédios antigos mais ou menos de 2 em 2 anos Verificação da cobertura Da partifiação Porque as vezes vai trocando muito de lugares As partes elétricas E vai mudando a tubulação A parte hidrossanitária Telhamento Revestimento das paredes Como é que estão as paredes Está aparecendo fissura ou não Alguns telespectadores e colegas aqui Perguntaram Então qual é a vantagem do cidadão Ter um bem decretado tombado Eu dou duas aí Em alguns estados mesmo Aí varia de legislação Que é a legislação municipal Temos a isenção do imposto Predial e territorial urbano IPTU A outra questão é o aluguel O estado quando tomba Um bem de um particular Imediatamente ele paga Aquele particular Pelo aluguel Um aluguel para que ele mantenha Essa característica E a partir daí O particular fica responsável Pelas chamadas Benfeitorias úteis e necessárias Nós estamos falando por exemplo De residências Agora se for um bem já Totalmente do estado Como por exemplo A estação ferroviária Do nosso querido estado do Piauí Aí não Aí essa questão aí É o próprio estado Que tem toda a responsabilidade Sobre a conservação Desse bem imóvel Nossa produtora executiva Institucional Taís Araújo Está fazendo o sinal aqui Que o nosso tempo terminou Mas voltaremos Na próxima terça-feira Com o quadro de direito Sempre com tema De repercussão geral Na produção De Abilé Júnior E A lei de ano Sabino De abilé Júnior De abilé Júnior De abilé Júnior De abilé Júnior De abilé Júnior